Pessoal, nós falamos no outro vídeo hoje sobre as eleições no Chile e na Nicarágua. Mas tem outras eleições nesse mês de novembro também. Por exemplo, na Argentina tem a eleição, mas não é a eleição para a presidente, é a eleição para o Congresso e algumas cidades. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por 80 pautas por dia, só uma presta. Éder Senna, gastei dois BTC num pack de pé da Baby Oda. Daniel Carvalho, herdeiro da Sonserina e açúcar azulado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, como eu disse, as eleições na Nicarágua e no Chile que a gente falou são eleições para presidente, são eleições que mudam definitivamente a política lá, mas a eleição da Argentina não é menos importante. Ela não vai mudar o presidente, vai mudar uma parte dos deputados e senadores e também alguns prefeitos, vereadores, o pessoal de outras cidades, níveis mais baixos da administração. Mas não deixa de ser menos importante que essas, porque na Argentina está acontecendo dois fenômenos muito importantes. Primeiro, é a implosão do kirchnerismo. Eles foram muito mal nas primárias, a expectativa é que o partido do Macri ganhe muita força no Congresso. Provavelmente a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes continuam tendo a maioria ainda no Congresso, mas eles se sentem agora mais ameaçados. Ou seja, o principal problema deles com essa eleição é que mostra que a população não está satisfeita e a tendência em 2023 é eles terem problemas para tentar se reeleger ou continuar no poder. Mas de tudo isso daí, de tudo que está acontecendo na Argentina, a gente sabe que o Alberto Fernandes está indo muito mal, o kirchnerismo está implodindo e coisa e tal, mas a coisa mais interessante é o Javier Milley, que é um candidato declaradamente libertário, anarcocapitalista, que compartilha com a gente boa parte das ideias que nós temos aqui no canal também e que está fazendo muito sucesso para lá. Ele está disputando como vereador de Buenos Aires, mas está sendo muito votado. E lembra, Buenos Aires, Argentina, diferente do Brasil, o Brasil tem várias grandes cidades, São Paulo certamente é a cidade mais importante do Brasil, mas tem o Rio de Janeiro, tem Salvador, tem Belo Horizonte, tem Brasília, tem várias cidades grandes no Brasil. Se você pegar a Argentina, na verdade, Buenos Aires é muito maior do que todo o resto da Argentina, tem outras cidades grandes lá também, é verdade, mas todas as outras cidades são menos importantes. Então Buenos Aires acaba tendo uma força política muito grande na política de lá. Não é incomum políticos saírem de Buenos Aires para o panorama nacional na Argentina e provavelmente existe uma chance muito grande do Milley fazer exatamente esse caminho. ele está se despontando como uma terceira força lá na Argentina, então você tem de um lado o kirchnerismo, o peronismo, digamos a esquerda mais tradicional lá na Argentina, que é o governo atual, você tem o Macri, que é uma espécie de PSDB de lá, então é uma centro-esquerda, mas que é vista mais como direita por muita gente, coisa e tal, mas que é um pouco mais liberal economicamente, muito pouca coisa, conseguiu fazer muito pouco o Macri durante o tempo que ele foi presidente, mas a verdade é que ele tentou, tal como o Bolsonaro está tendo dificuldades aqui no Brasil, o Macri teve dificuldades lá também. O fato é, como eu digo para você, o governo sempre tende para a esquerda, é um problema realmente grande isso. E no final das contas, está surgindo lá na Argentina essa visão justamente do libertarianismo. A força que está surgindo aí do Milley, justamente como uma terceira força nessa briga, que ameaça bagunçar as coisas em 2023. Em 2023 vai ser a eleição para presidente lá na Argentina, e daí se o Milley for realmente muito bem, ele está, segundo as pesquisas, ele está muito bem, deve ser eleito vereador lá para Buenos Aires, mas a questão toda é essa, é o seguinte, esse cargo de vereador que ele está ocupando agora é basicamente porque é a estreia dele na política, ele nunca tinha se candidatado a cargo político nenhum. O que vai importar realmente é a força que ele vai ter nessa votação, porque isso vai indicar o quanto ele pode imaginar de futuros políticos lá na Argentina. Pois bem, ele é do Partido Libertário Argentino, é uma iniciativa muito legal que eles têm lá, vocês sabem a minha posição sobre isso, embora tenha muito libertário por aí que ache que libertários não devem se tocar com a política, não devem mexer com política, eu discordo disso, eu não corrompo meus princípios por política, evidentemente, mas é lógico que a política está aí, a gente é afetado por ela, então não discutir, não participar, não apoiar candidatos é uma besteira, não tem lógica nenhuma isso, isso é abrir mão de um meio de melhorar a nossa vida no sentido libertário, no sentido de menos peso do Estado, ninguém acha que política vai acabar com o Estado, não é isso, o que vai acabar com o Estado é a economia, é a informação descentralizada, mas você pode sim brigar por algumas outras melhorias, algumas coisas menos pesadas do Estado. Então, uma coisa engraçada aqui é essa matéria da Jovem Pan falando que ele é de extrema direita, não sei o que lá, a linha Bolsonaro e Trump, mas lembra, o Milley é fundamentalmente diferente, ele é libertário, por exemplo, ele não é contra a imigração, como Trump e Bolsonaro muitas vezes falam, claramente é um movimento libertário, libertário, meu amigo, borda, fronteira de país é uma linha imaginária, não tem lógica isso daí, deve poder entrar e sair qualquer pessoa também, a única fronteira que vale é a fronteira da sua propriedade, a sua propriedade, ela tem fronteira, a propriedade privada você decide quem entra e quem sai, agora se o seu vizinho, que tem a propriedade do lado, quiser levar 50 imigrantes lá para a propriedade dele, o que você tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, esquece, deixa ele lá na propriedade dele, é direito dele. Então, as visões dele são bem diferentes, a única coisa que ele é similar a Bolsonaro e Trump é justamente que ele é uma novidade, não é uma coisa que ninguém esperava, é uma força política que o establishment político não esperava, e nisso ele é igual a Bolsonaro e Trump, mas nas ideias estão muito diferentes. E, bom, parece que está indo muito bem, as pesquisas eleitorais estão surpreendendo, Javier Millet está indo muito bem nas pesquisas, e como eu falei, o mais importante não é nem essa eleição agora, o mais importante é justamente o futuro. Vamos ver como é que ele vai ser, como é que vai sair isso daí no resultado final da eleição. Bom, e uma entrevista curiosa que saiu aqui no Globo, justamente falando sobre o caso do Javier Millet aqui, coisa e tal, é alguém perguntando a historiadora argentina aqui, o Pablo Stefanoni, ele tem uma visão interessante, ele falou aqui que, ele é autor do livro, a rebeldia passou a ser de direita, e o que ele fala aqui é exatamente isso, é um ponto que eu já, ele fala várias coisas aqui, ele é de esquerda, ele está criticando esse movimento todo, ele fala que a esquerda está se perdendo, justamente no progressismo exagerado, é o que ele fala aqui no final, que é uma coisa que eu concordo, que eu já falei aqui várias vezes, ele diz aqui que não, que nem o PT, nem o movimento bolivariano tem muito a dizer hoje, e nesse contexto a rebeldia passou mesmo a ser de direita, porque a direita oferece um canal para pessoas inconformadas, que hoje não se sentem representadas pela esquerda, essas direitas se conectam com setores mais humildes, mais populares, é lógico, a gente sabe, socialismo é pessoal rico, é pessoal com dinheiro, a esquerda hoje em dia virou pessoal endinheirado. A direita hoje chega onde antes chegava a esquerda, enquanto a esquerda se concentra em batalhas culturais, que são até corretas, mas que perdeu a conexão com o mundo material duro. É o que eu falo para vocês, a esquerda se perdeu no progressismo, o pessoal fica muito preocupado com o direito LGBT, com a questão de beijo gay na novela, de banheiro multissexo, não sei o que lá, esse tipo de coisa, são coisas legítimas, são preocupações legítimas? São, eu já falei várias vezes aqui, eu acho que sim, esse assunto é um assunto delicado, é um problema delicado. Aliás, eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, mas eu estou começando a fazer, sobre aquele caso da menina travesti, que brigou com a outra menina, que não queria ela no banheiro, e coisa e tal, mas pensa bem, a menina ali, a travesti, ela era claramente feminina, imagina, ela teria que usar o banheiro dos homens? Isso é uma coisa que fica estranha, tem que se discutir esse assunto mesmo, essa coisa, eu concordo que essa pauta progressista é uma pauta válida, a questão é que ela é uma pauta que não fala para a grande maioria das pessoas, eu já falei várias vezes isso daqui, se você pegar o pessoal mais pobre, o pessoal está preocupado mesmo, como é que eu vou ter comida no prato amanhã? Ah, banheiro transexual, beijo gay da novela, ah, porra, eu quero ver se eu como amanhã, essa é a preocupação da pessoa, e a esquerda se perdeu nisso, a esquerda virou para esse mundo progressista, de pautas que, de novo, são pautas legítimas, eu não estou dizendo que elas não são legítimas, eu acho que são exageradas em alguns aspectos, linguagem neutra, esse tipo de coisa, é um exagero absurdo, mas, principalmente, são pautas que não falam a maioria das pessoas, eu sei que existe muito gay, muita pessoa transexual no mundo, é verdade, mas se você olhar em perspectiva, é uma fração deste tamaninho da população, e a população pobre, a população que está vivendo de um dia para o outro, é muito maior, o que ele fala aqui é verdade, hoje em dia, a liberdade, o comércio, o livre mercado, o libertarianismo, eu diria, fala muito mais a essas pessoas, fala muito mais aos pobres, do que ao pessoal da esquerda, o pessoal da esquerda se perdeu no personagem. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.